Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pausa para Meditação. Hoje eu te convido a orar com toda a fé e com a certeza de que Deus e seus arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel têm o melhor reservado para você nesta pequena novena a São Miguel Arcanjo para obter uma graça. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. E deixe também o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários, tá bom? E o Senhor diz onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Arcanjo Miguel sempre foi muito amado e venerado pelo povo de Deus. Diante de algumas passagens da Sagrada Escritura, a Igreja foi entendendo melhor o papel e a missão que ele tem junto ao Senhor em favor dos homens. Como está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 Naquele dia vai prevalecer Miguel, o grande comandante, sempre de pé ao lado do teu povo. Daí sabemos que o Senhor o constituiu guarda e protetor da igreja. São Miguel é considerado o guardião celeste, o príncipe e guerreiro que defende o trono celestial. Ele é também o defensor e protetor do povo de Deus e padroeiro da igreja católica. São Miguel Arcanjo é o chefe supremo do Exército Celestial dos Anjos, que são fiéis a Deus. Ele é conhecido também como o Arcanjo da Justiça e Arcanjo do Arrependimento. São Miguel Arcanjo é o grande combatente e vencedor das forças do mal, que pela intercessão de Maria, a mais humilde das criaturas e de São Miguel Arcanjo, possamos nos esforçar e chegar ao nosso lugar no céu, vivendo a virtude da humildade aqui nesta terra. Peço humildemente alcançar esta graça. Nós vos pedimos, ó São Miguel, em união com os santos serafins, de acender em nossos corações o santo amor de Deus e de nos dar o desprezo e o desgosto pelos falsos prazeres do mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, o primeiro entre os anjos de Deus, guarda e protetor da Igreja Católica, lembrando-o de que nosso Senhor vos confiou a missão de velar pelo seu povo em marcha para a vida eterna. Mas, rodeado de tantos perigos, exiladas do dragão infernal, eis-me prostrado a vossos pés para implorar confiantemente o vosso auxílio, pois não há necessidade alguma em que não possais valer. Sabeis a angústia por que passa a minha alma. Intercedei pela salvação da minha alma e também agora por aquilo que tanto me preocupa. E se o que eu peço não é para a glória de Deus e bem da minha alma, obtende-me paciência e que eu me conforme com a vontade divina, pois sabeis o que é mais do agrado de nosso Senhor e Pai. Em nome de Jesus, Maria e José, atendei-me. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós que recorremos a vós.